Gente, tudo bom com vocês? Aqui com a gente, graças a Deus, está tudo na paz, viu? É, pessoal, está tudo bom, graças a Deus. No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a estança, que eu nunca marquei, nem quantos minutos dá daqui para a rainha e nem também quantos quilômetros dá, né? É, assim, o pessoal já perguntaram e a gente já falou uma base, mais ou menos, né? É, mas eu nunca marquei, nunca liguei para isso, né? Para marcar, sim, exato, exato. Então hoje nesse vídeo a gente vai mostrar. E hoje a gente está indo para a dona Severina, agora à tarde, hoje aqui domingo é à tarde. A gente vai marcar e vou mostrar para vocês, viu? Mostrar o caminho direitinho, né? Isso, isso. E quantos minutos a gente vai gastar, né? De que daqui para lá. A gente vai de moto. A gente não vai gastar mais porque eu vou de moto e vai nós três. É. Arturzinho já está pesando vinte e poucos quilos já também. Aí a moto vai pesada, a gente tem que ir devagarinho, né? Porque a estrada é um pouco acidentada, né? Pega a ladeira, sobe a ladeira. Verdade, quando é de carro demora mais, né? Demora mais ainda. Vamos lá, viu? Vamos subindo. Vamos pegar a estrada principal aqui. Chegando lá em cima, a gente faz o retorno, voltando para a rainha. A gente vai mostrar todo o detalhe para vocês, viu? É, sim. Né? Vamos. Vamos cuidar? Vamos. Duas e meia. É, eu vou mais só para olhar para a mãe. Dona Maria está aqui, mas a gente vai ficar comendo pipoca. Está dizendo que nós estamos por aqui. É, daqui a pouco a gente chega. É. Bora lá, Artur. Ui, olha, já saímos de casa, viu? Vamos pegar a estrada. Então, nós estamos chegando na principal. A gente ainda não saiu. Na principal, daqui a pouco a gente chega. Olha, aqui é um centro comunitário, aqui é a escola, que é a referência da entrada da Casa da Ré. Está saindo aqui da principal. Aqui, se fosse, a gente ia para quebra-angulo, né? Pegava aqui. A direita, né? Vai à direita. Aí, aqui a gente vai à esquerda, vai para a rainha da branca. Olha, gente, aqui se for direto, vai para Calderões, com conselho, né, Adriano? E aqui a gente tem... E aí, pega à esquerda de novo. Esquerda de novo, aqui. E aí, a gente vai diretamente para a rainha da Bé, viu? Quem veio para aqui, lá da rainha, fica pertinho lá da rainha, no pilãozinho também, é a mesma distância, é quase. Foi o seu Zé Carlos e ele falou que achou longe. Oi? Olha aí, seu Zé Carlos. Lembra aqui dessas estradas por onde o senhor passou? É. Seu Zé Carlos disse, minha filha é muito longe, pelo amor de Deus. É a primeira vez que a pessoa vê. É. Aquele, eu esqueci o nome, aquele outro, Adriano, que veio também, com a esposa dele, que o filho dele andou a cavalo. Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele agora. Ele disse, minha filha, pelo amor de Deus, saiu lá de casa, aperreado, agoniado, antes de escurecer. Ele disse, se um carro quebrar numa estrada dessa, pelo amor de Deus, quem nunca veio, né, fica com medo, né? Olha aqui as estradas como vai. E olha que agora tá boa que a máquina já passou fazendo a estrada. Mas no inverno, a gente não se arrisca não, viu? De passar não. Porque carro não passa. Muitos cantos não... Aqui mesmo, essa ladeira é complicada, né, Adriano? Tá chovendo mesmo. E de moto é pra andar mais a pé do que montada. Já vim, mas Adriano, umas épocas de toró de chuva pra rainha, mas pra nunca mais. É andando mais a pé do que montada. E a moto é se atravessando no meio do caminho. No verão é bom, mas no inverno é complicado. Essa aqui é barra. Pronto, aqui a gente... Vai pra esquerda aqui, vai pra quebra-angulo, viu? Qual? Aqui, né? É. Essa estrada aqui, ó, vai diretamente pra quebra-angulo. Chega lá na frente, pega a estrada da laje. Aí tem que dobrar. Já desce, já sai em quebra-angulo também, viu? E só pra rainha também, faz outro retorno lá na frente. Às direitos. É, mas eu já ando por aqui, porque por aqui é mais perto. É. A estrada vai... Vai mais de linha, como se diz, né? Não tem esse arrodeiro que vai dar por lá. No inverno, essa ladeira aqui fica tão lisa, tão lisa. Olha, tá vendo como é esquisito? Essa parte é aqui todinha, né, Adriano? Por isso que tem gente assim, que mora na cidade e que tem medo. É, é verdade. E realmente, porque essa estrada aqui passa todo mundo, Adriano. É, é uma estrada com a fial. É uma estrada com o pessoal que vem de bom conselho, passa por aqui. Gente de todo canto, de todos os lugares passa por aqui. No verão, né? Porque no inverno é mais difícil. Outra ladeira. Aqui a estrada é assim, é sobe e desce. Desce ladeira, sobe ladeira. É. Aqui já desce outra. Tá vendo? Tá vendo como é? Tá vendo? É uma época de inverno aqui em Enche, que aqui tem um riacho, que é chamado de riacho seco. Essa baixada aqui. Agora ele tá seco. Agora ele tá seco. Mas no inverno ele enche. Subi outra ladeira. Essa ladeira é comprida, viu? E é um dos piores lugares aqui no inverno. Essa parte aqui, né Adriano? Essa parte aqui é horrível no inverno. Olha, aqui vai direto. Aqui tem outra entrada também, mas se entrar aqui vai sair a onda dele. Caldeirões, gente. Caldeirões eu vou com o selo também, ó. Essa parte aqui, ó. É. É direto. Aqui a gente pega direto. Pega a esquerda. Vamos em frente. Aqui a gente já tá no povoado. É uma banda do cinto, né? Cacimbinhas. Já tá mais perto da rainha. É uma tacarau, é? Um rio, um cacará. Aqui é a ponte onde passa... É o Labari. É, onde tem um rio aqui embaixo. É o Labari. Ele bota enxete de antena. Ele bota enxete que já lavou essa ponte aqui, viu? É. Imagina, viu? Quando é um ano bem... Chove muito, né? Tem que ver um corte desse assim, ó. Bem estreitinho, né? É. Mas... Na época de... Como eu estou aqui. Essa ladeira aqui é a ladeira... Do Campina. Do Campina, que fala. Ela tá bem melhor, mas antes... Era toda cheia de pedra. E ainda tem umas pedras soltas. É uma das piores ladeiras que eu acho de subir é essa. Ela é alta, viu? É alta. Dia de pedra. E aí... Toda essa parte aqui ficou boa porque fizeram corredor. Aqui antes era tudo aberto. Não era? Ah, ficou boa, né? Porque o gato fica nas tragas. É. E aí também tirou todas as cancela, né? Porque antes tinha mais cancela. Aqui tinha uma. É. Então... Essa parte bem aqui, ó. Tinha uma. Agora tá bom. Ficou boa animagem, né? O gato ficou preso e a história ficou livre, né? É. Ó, já tem um boi aqui no corredor, é? Valendo, meu Deus. Essa é brava, Adriana. Nada. Não tava nem vendo esse boi, olha. Ele é mal. Ele pulou uma certa, não foi? Eu acho. Ele tá atrás de brigar, mas tá aqui, ó. Tá de brigar. Passa assim de moto, Jando. Ele fica mansinho. Agora passa de pé. Agora passa de pé. Deus me defenda. A putada que ele dá na pessoa. Pode não, né? O bicho já acostuma. Se você passar de moto ou de carro a cavalo, ele nem liga, sabe? Agora se passar de a pé, ele parte com a pessoa. Outra ladeira. Mas já estamos perto da rainha, viu, gente? Daqui já dá pra ver a rainha Isabel. Algumas ruas, aquelas ruas mais altas. Pronto, gente. Já estamos bem pertinho. Aqui tem o campo. É só jogando bola. Você pega as esquerdas. Aqui vai pra o Pilãozinho, Rua Nova, Palmeira dos Índios. E aqui a gente chegou na rainha Isabel. Dá um jogado, viu? E já é o início. Que hora, amigo? A gente chegou aqui na rainha Isabel. Três horas. Então a gente gastou meia hora de casa, não foi? Meia hora certinho. Até aqui, o início da rainha. Então a gente vai virar aqui, não vai passar pelo comércio, como se diz. Porque eu vou pra casa de mãe. Casa de Jaílma é aqui, ó. Mas ela tá lá, Adriano. Olha, gente. Já saímos da rainha Isabel. E agora a gente vai pra casa de mãe. Mas pra casa de mãe é o que, Adriano? Uns cinco minutos, eu acredito, né? É pertinho agora. Olha. Pronto. Fechamos aquela estrada e vamos subindo aqui. Olha, gente. O clima aqui da casa de mãe, aqui do sítio, já é totalmente diferente do de lá. Aqui tem mais frutas, mais árvores. Mais sombra, né? É, mais sombra. Lá é mais diferente. Lá, como se fala, é mais campineiro. É mais cercado. Aí eu preciso saber o clima que fica mais quieto, viu? Como é frio aqui, ó. Enquanto dá nada. Chegamos. Olha, gente. Já chegamos aqui. Já falamos. Chegamos agora, viu? Chegou agora. Chegamos agora. Chegamos agora. Chegou agora. Chegou agora. Fazendo as coisas, mãe, em casa. Fazendo. Ele aqui. Ele aqui. O que é obrigação. Então, ao todo foi quanto, Adriano? Ao todo foi quanto? 35 minutos, não foi? 35 minutos. Eu te gastou. Gastou meia hora para a rainha. De rainha para aqui, 5 minutos. Pertinho da rainha para aqui, né? É. E deu mais de 12 quilômetros, viu? De lá de casa para aqui. Para cá. Então, gente, o vídeo foi esse, viu? Mostrando para vocês direitinho o trajeto. Muita gente já tinha perguntado a distância direitinho. Então, a gente tentou mostrar. Não filmou a estrada toda, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, né? Mais de meia hora de vídeo. Fui dando pausa no vídeo, viu? Mas aí dá para ter pelo menos uma noção, né? Tudo que tem em casa. É. As estradas como é. Está melhor agora porque é no verão. Mas no inverno é mais ruim. Passar a máquina, é. Está ventando muito aqui, olha. Então, é isso, gente. Um abraço para todo mundo, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Demorar um pouquinho e depois vou para casa. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.